Você sabia que tem como deixar palavras ou textos em negrito no WhatsApp? Isso é maravilhoso quando você quer destacar alguma informação na sua mensagem. E é super fácil você deixar o texto em negrito ou apenas uma palavra em negrito para destacar ali a informação na sua mensagem no WhatsApp. Olha só como é que é fácil. Para deixar a palavra em negrito, basta você colocar entre a palavra, asterisco, aí você escreve a palavra ou a mensagem e coloca outro asterisco. Pronto. Ao enviar, só vai o texto ou a palavra em negrito. Gostou dessa dica, né? Isso é muito útil na hora de você trocar mensagem e destacar uma informação ali para reforçar a ideia da sua mensagem. Deixe um joinha para fortalecer o Dicas Rápidas de iPhone.